Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma. Levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida Evangelizando o mundo e transformando vidas. O Senhor é minha rocha Só Ele salva Nada vai me separar do amor do Pai Nada vai me separar do amor do Filho Nada vai me separar do Espírito Santo Está em mim Eu amo sim Estou debaixo das promessas do Senhor Ele mandou um quarto homem ao meu redor E há de que tocar no ungido de meu Pai Seria melhor Dançar-se ao mar O Senhor é minha rocha É minha fortaleza Com eu estou protegido Eu tenho certeza O Senhor é minha fortaleza Eita glória a Deus Bom dia Povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, minha pretinha Pai do Senhor Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, bom dia Povo de Deus Família Pão da vida Ovelhinhas amadas Do nosso Senhor Jesus Cristo E o nosso Deus está aí, ó Viu? Contemplando Cada um de nós Deus abençoe Muito bem, amados Queridos de Deus Nós vamos pedir a você Para se inscrever Dar o like Compartilhar Esta oração da manhã Esta oração da manhã Nós vamos falar sobre o nome de Deus Jeová-Giré Que quer dizer Deus proverá Se formos olhar aqui Em Gênesis capítulo 22 Versículo 14 Essa palavra foi proferida Por Abraão No Moriá Né? Quando naquele momento Abraão Levou seu filho E a palavra diz Pelo que chamou Abraão Aquele lugar Jeová-Giré Donde se diz Até o dia de hoje No monte do Senhor O Senhor proverá Aleluia Essa palavra O Senhor proverá Abraão disse Para seu filho Isaac Quando ele chegou ali Deus ordenando a ele Que sacrificasse seu filho Imagina aí O filho do amor O filho da velhice E quando Isaac diz Pai Cadê o? É, aqui está a lenha Está o cutelo Cadê a ovelha? Está o fogo, está tudo Mas cadê Cadê o cordeiro? Isaac não sabia Que o cordeiro era ele Aleluia E Abraão Com o coração apertadinho Mas cheio de fé Deus proverá Deus proverá Para seu cordeiro Glória E do céu Deus bradou Abraão Não faça mal Ao seu filho Eu queria saber Se você me era obediente Agora já o sei E lá estava o cordeiro A provisão de Deus Glória a Deus E a gente vai falar E a gente vai falar Sobre isso hoje Nessa palavra Antes da oração Falar sobre a provisão De Deus Deus é fiel Ele providencia Tudo o que nós Precisamos para viver Amados Nós podemos confiar Em Deus Na sua providência O tempo todo Deus é quem nos dá Vida, alimento Empregos, amigos Deus cuida De todas as criaturas Da terra Mas a providência De Deus Vai mais além disso Deus nos providenciou A salvação Através do seu amado Filho Jesus Ele nos dá alegria E força Para resistir ao pecado E derrama bênção Sobre nossas vidas E é sobre Essa provisão Essa providência Que nós vamos ler Alguns versículos Para falar o nosso coração Veja o que disse Jó no capítulo 10 No versículo 12 Deste-me vida E foste bondoso Para comigo E na tua providência Cuidaste do meu espírito Que palavra Aleluia Que palavra para um homem Que estava passando Por tantas lutas Veja aqui o que está escrito Jesus falando em Mateus 6 Versículos de 30 a 33 Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe amanhã E é lançada ao fogo Não vestirá muito mais a vocês Homens de pequena fé Portanto não se preocupem Dizendo que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagões E que É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aqui Deus está dizendo assim Se Deus alimenta toda a terra Toda a natureza Não vai alimentar vocês não Que são imagens de semelhança dele Aleluia Olha o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Timóteo 6 Ordena aos que são ricos No presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponha sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provei Ricamente Para a nossa satisfação Isso irmãos É uma grande verdade Quantas pessoas Acreditaram tanto na riqueza No que possuíam E hoje estão sem nada É verdade ou não é? Verdade É difícil você perguntar a alguém Você conhece alguém Que tinha as coisas e hoje Não tem mais Para ele dizer que não conhece Geralmente conhece Salmos 78 Versículos de 19 a 22 Duvidaram de Deus Dizendo Poderá Deus preparar Uma mesa no deserto? Sabemos que Quando Ele feriu a rocha A água brotou E jorrou em torrentes Mas conseguirá também Dar-nos de comer? Poderá suprir da carne E o teu povo O Senhor os ouviu E enfureceu-se Com fogo atacou Jacó E a sua Ele levantou-se Contra Israel Pois eles não Creram em Deus Nem confiaram No seu poder Salvador Duvidaram da provisão de Deus E Deus não gostou E a sua fúria Se acendeu É por isso que o crente Tem que crer em Deus Eu creio Deus eu creio Porque do contrário Você não vai agradar a Deus Porque sem fé É impossível agradar a Deus Verdade Segunda Coríntios Capítulo 9 Versículos 8 9 e 10 E Deus é poderoso Para fazer Que toda a graça Lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem Toda a boa obra Como está escrito Distribuiu Deu os seus bens Aos necessitados A sua justiça Dura para sempre Aquele que supre a semente Aos que semeiam E o pão aos que come Também lhe suprirá E multiplicará a semente E fará crescer Os frutos da sua justiça Aqui Deus está falando Da recompensa dele Para quem ajuda a obra dele Louvado seja o teu nome Para quem ajuda a semear Por exemplo Você é dizimista da pão da vida Oferta nessa obra E nós lançamos a sua semente E colhemos as almas Para Jesus Cristo Essa Esse 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 Lançamento da semente Esse colher Você é recompensado A palavra está dizendo Que Deus multiplicará Aleluia Na sua vida É isso que Deus está dizendo Que ele tem recompensa A palavra de Deus Diz em Hebreus 6.10 Porque Deus não é injusto Para se esquecer Do amor Que tens pela sua obra E pelos seus santos Aleluia Deus diz assim Olha Eu sou Deus que recompensa Salmo 104 Versículos 14 e 15 É o Senhor Que faz crescer o pasto Para o gado E as plantas Que o homem cultiva Para da terra Tirar o alimento O vinho Que alegra o coração do homem O azeite Que ele faz Brilhar o rosto E o pão Que sustenta O seu vigor Aqui Deus está dizendo Sou eu Que dou a providência Se você plantar E Deus não abençoar Com a chuva Não vai acontecer nada Verdade Não é verdade? É verdade Então Deus Ele é quem faz O crescer Por isso que Paulo disse Eu planto Apolo rega Mas quem dá o crescimento É Deus Aleluia Nós temos que entender isso Irmãos Para vivermos melhor Quantas pessoas não tem Que não semeiam Mas também não colhem Que não ajudam A obra de Deus Mas também não tem galadão Não tem recompensa Tem muita gente Que poderia ser muito abençoada E não são Aleluia Porque não aproveita A oportunidade Para fazer aquilo Que Deus determina No seu coração Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos agradecer Pelos dizimistas Pelos ofertantes Desta obra Que provém Para esta obra E Deus provém Para eles Daqui a pouco Nós vamos estar Na casa do Pai Aleluia Fazendo almoço Para 200 moradores De rua E eles vão estar Se alimentando Matando a sua fome Bebendo alguinha gelada Hoje nós vamos levar Também um chocolatezinho Para eles Tudo isso É a sua semente É o seu dismo É a sua oferta Aleluia É a recompensa Que Deus dá Através do seu amor E nós queremos agradecer Nesta oração Queremos dizer Pai Santo Deus amado A nossa oração É para pedir bênçãos É Deus Pedir a recompensa Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Pai eu sei Que tem muitos Filhos e filhas Que amam esta obra Deus Ama pregar a tua palavra Abrir igrejas Dá de comer Ao faminto Deus Alimentar as crianças Os pobres necessitados Os moradores de rua Senhor Eles acolhem Todo este povo E faz a tua obra Através dos seus dismos E suas ofertas E o Senhor Que vê todas as coisas Tem observado isso Aí dos céus E é nós Pai Que somos usados Como instrumento Para que esta obra aconteça Nos resta agradecer Pelas pessoas Que o Senhor Tem levantado Para fazer a obra Junto conosco Pessoas de várias partes Do Brasil E do mundo Deus Muitas famílias Muitos moradores De rua São agraciados E nós queremos Pai agradecer Sim meu Pai Agradecer Pai querido Ao irmão Ricardo A irmã Anne Que trouxe também Roupas novas Para eles Pai Agradecer Pai Ao irmão Rayon Irmã Morena Costa E tantos outros irmãos Que semeiam Nesta obra Os teus filhos E filhas Senhor da igreja De Londres Os irmãos Da Europa Dos Estados Unidos E vários estados Do Brasil De outros países Que mandam O seu amor Em forma De dinheiro De oferta De dízimo Para que a fome Seja saciada A sede A sede seja saciada Para que eles Possam ter roupas Dignas Calçados dignos Para que possam Que foram chamados Pelo teu Santo Espírito Os que oram Os que já compreenderam Deus Que esta obra Com todo o amor Que ela tem É uma obra Deus Que nasceu No teu coração Por isso Vem aqui Deus Eu venho pedir Em nome de Jesus A tua recompensa Sobre a vida Sobre a vida De todos eles Abençoa meu Pai Protege e guarda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Paizinho querido Amém Glória a Deus Muito bem amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo carinhoso Estamos aqui com a camisa Vestividade de hoje Esses dois anos Da Pão da Vida Jardim É estivemos ontem No Pão da Vida Jardim Com o pastor Watson Pastora Milagre Uma festa maravilhosa Glorificamos a Deus Por aquele culto Tão abençoado E deixamos aqui O nosso abraço E nossos parabéns Para a igreja Dos Jardins E do Belo Horizonte Que está completando Aniversário Beijo Fica na paz Inscreva-se Dê o like E compartilhe Deus abençoe E compartilhar Canta, cantar Amar, amar Amar Legenda Adriana Zanotto